Umidificador digital Eugene. Qualidade do ar na medida certa. Ideal para quartos de crianças. Possui tecnologia que quebra molécula de água através de vibrações ultrassônicas, transformando-a em névoa, garantindo um ambiente mais saudável. Com um design moderno, possui display digital com indicação de temperatura e umidade relativa do ar. São três níveis de intensidade de névoa para melhor distribuição no ambiente. O umidificador possui a função Smart, na qual é possível programar a umidade relativa do ar dentro do nível recomendado de 40% a 60%, evitando que o ambiente se torne saturado, além de impedir a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde. Mais praticidade com reservatório de 2,5 litros com indicador de falta d'água. Sistema que desliga o aparelho quando atinge o nível mínimo. Seu tamanho é compacto e você pode levá-lo para onde quiser, pois ele é bivolt e pode ser ligado em 127 ou 220 volts. E você pode contar com uma qualidade superior e garantia Eugin de um ano. Umidificador digital da Eugin. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros. Eugin de um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Legenda Adriana Zanotto